Coloque essa mão no seu coração E deixe que o Espírito Santo de Deus fale com você Assim como Ele disse pra mim há dois anos atrás Pode dormir tranquilo Porque o céu tem surpresa pra você aqui nessa noite O céu tem algo preparado pra você aqui nessa noite E tudo que você passou, tudo que você perdeu E marcas que identificaram, sonho que se esqueceu Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julga Ou se uma porta se fecha O que Deus tem para você? Canta! Pode dormir tranquilo Quando o céu tem surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa Com a providência que você há muito tempo espera Pode dormir tranquilo Esse chão vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber Então você pode dormir tranquilo Será que você pode adorar no nome do Senhor? Cante comigo E tudo que você passou Tudo que você perdeu E marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Sonho que se esqueceu Canta! Canta! Que difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas o meu Deus Ele preparou essa noite pra você Canta! Canta! Não tema se o mundo te julga O que Deus tem surpresa? Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você aponta o tempo Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar quando o sol nascer Então, então Você pode dormir tranquilo Levanta a mão que eu vou profetizar Que Deus não te desapara, pode confiar E se Ele prometeu Porque você não está só nesse processo Deus não te desapara, pode confiar O que Ele prometeu Você não está só nesse processo Pode dormir tranquilo Quando você acordou eu tenho surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Com a providência que você aponta o tempo Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar quando o sol nascer Então Então pode dormir tranquilo Tranquilo Então você pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo 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 Cutuca o irmão que tá do seu lado Cutuca o irmão que tá do seu lado Cutuca o irmão que tá do seu lado aí, cutuca Fala pra ele Pode dormir tranquilo Porque o céu já tem surpresa pra você O céu já tem surpresa pra você dentro da tua casa No meio da tua família O céu tem preparado surpresa pra você Quantos acreditam nessa palavra em nome de Jesus?